Ah! Vem aqui me soltar! Caramba, obrigada! O que tá acontecendo? Por que eu tô sendo preso, hein? Você foi preso devido a um crime, nós sabemos! Senhor, só pode ser um engano, eu não fiz nada! Depois a gente vê, por enquanto você fica aqui e já tem uma amiga te esperando! Hello! Nossa, não tô mais sozinha! Senhor, dá pra gente conversar? Eu tô ouvindo o que eu tô pensando! Tá oferecendo propina, você é cheio de grana, pelo visto! É, eu sou o milionário! Eu realmente não devia estar aqui! Tyler, ao trabalho! E aí, mano? Beleza? Eu sou a Eva, já sou veterana nessa cela! Por favor, policiais! Por que vocês me colocaram nessa pocilga? Certo, tá bom, Tyler! Fica de olho em tudo que eu vou ligar pra minha filha! E atenção! Mais uma palavra e o tempo de pena vai aumentar! Escuta aqui, novato! Como é? Hê! 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 Que isso? Chiclete! Fresquinho! Sente que bafo gostoso! Mentira daqui agora! Silêncio! Alô? Filha, você vem aqui no trabalho? O diretor da escola ligou pra mim! Não, pai! Não quero! Tô na biblioteca, lendo com os meus amigos! Biblioteca, você disse? Tá, e essa música? Tina, tá querendo me enganar? Pai, o sinal tá ruim! Pronto! Tchau, pai! Que isso? Ela ficou louca? Desculpa, Sr. Nate! Já tô aqui! De novo atrasada por quê? Oh, esse trânsito! Nossa! Você perdeu a hora e o Tyler tem que trabalhar sozinho! Desculpa, desculpa! Não vai mais se repetir! Te demito! Folgada! Por que todo mundo quer me irritar? Me leva embora daqui! Vai, cavalinho! Sai de cima de mim! Ai, ai, ui, 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 ui! Senhor policial, posso falar? O que é? O negócio é o seguinte... Eu tô vendo que a gente podia chegar num acordo, então... Pega isso pra você! Do nada? Então me dá antes que ela apareça! Ah, ah, ah! Ah, você podia me preparar uma cela luxo? Tá! Vou pensar em algo! Uau! Agora sim! Ei! Que que é isso aqui? Ei! Por que você levou meu vizinho? Fica quieta aí! Essa é a minha cela luxuosa! Eu me esforcei! Veio tudo da loja mais cara! Ei! Por que eu tô no lixo e ele tá no luxo, hein? Eu também quero! Eva! Ah, você tem grana? Oh! Não! Então, é por isso que você vai ficar nessa cela de pobre! Beleza, Tyler! Tá dispensado! E agora, eu vou puxar um ferro! Opa! Que que é isso aqui, hein? Uau! Ele é muito maneiro! Ai, meu Deus! Eva, que foi? Bora namorar! Vem aqui agora! Tá louca! Com mina pobre, eu nem converso! De mim você não escapa! Tina! Vem logo! Anda! Para! Tira essa algema de mim agora! Eu vou reclamar pro meu pai! Ele é chefe de polícia! Uhum! Oh, teu pai aí! Podem conversar à vontade! Já era, filha! Se divertiu? Eu sei de tudo! Inclusive, onde você tava? Fala sério! Então foi o senhor que mandou me prender e estragou a festa? Aham! Que que você queria se você não obedece seu pai? Ah, vê se me erra! E tchau! Tô atrasada! Oh! A ordem é não deixar você a lugar nenhum! Papai! Pra mim, chega! Tô te dando um castigo! Não! Castigo não, papai! Por favor! Eu não sei de nada! Você vai ter que me ajudar aqui! E trabalhar com a Mia e com o Tyler! Oh! Vai ser da hora! A gente tá com uma mendiga bagunceira lá dentro da cela! A Tina vai se divertir! Mendiga! Não! Por quê? Por quê? Mia! Vai mostrar pra ela o que é pra fazer! E apresenta o Tyler! Vai! Sem enrolação! Cês tão cheios de trabalho! Sensacional! Bem melhor que a minha cela! Ah! Que lixo! Cringe! Seguinte! Os nossos detentos têm que fazer trabalho social! Vocês têm que limpar essa cozinha! Ah! Limpar! Entenda que as palavras eu e limpar não combinam! Uf! Percebe-se! Silêncio! E podem botando a mão na massa! Beleza! Já que não dá pra fugir, bora limpar! Anda! Caramba! Cadê a minha parceira Mia? Aposto que ela dormiu até tarde! Ah! Que nojo! Eu vou vomitar! Relaxa! Relaxa! Por uma taxa extra, eu dou um jeito! Pega, Cris! Eu preparei uma coisa especial pra você! O que? Achei que você fosse me tirar dessa! Eu não vou limpar! É humilhante! Cris! Você quer que eu limpe o chão pra você? É, pode ser! Mas chega pra lá com esse trapo, vai! Aham! Aham! Tá! Faça o trabalho direito e não perca o tempo! Eu tô saindo! E vê se limpa tudo direito! Ai, ai, ai! Eu escorreguei! Ah! Sua pobre! Sai de perto, fedida! Cris! Meu herói! Você me salvou! Ah! Me deixe em paz agora! Ah! Me deixa sair! Ela tá me atacando! Ah! Ah! Mas eu ainda nem comecei! Vem cá, meu bonitão! Ah! Rápido! Andando! Vocês não fizeram nem um pouco bem aquela tarefa! E logo mais já vai ter outra! Ei, mendiga! Esqueceu qual é a cela de pobre? Vai! Entra logo aí! Anda! Esqueceu qual é o teu lugar? Mas dona Mia! Me solta, por favor! Ah! Cadê meu distintivo? Tá! Valeu! Mia! Finalmente deu a cara! Por que tá atrasada? Fique sabendo que eu tava numa missão muito importante! Ela é a filha do senhor Nate! Ela é a filha do senhor Nate! Ela é a nossa assistente por um dia! Oh! Oh! Veio em boa hora! Eu tenho que dar comida pra esses dois detentos inúteis! Ai! E aí? Ai! Não me encosta! Sem gritar! Hora do almoço! Você tem que dar comida pros nossos presos! É o seguinte! Isso é da pobre dona Eva! E isso é do ricaço Cris! Não vamos te atrapalhar! Uhum! Eu odeio meu pai! Vou dar comida pra esses idiotas! Oh! Pega! Seu almoço! Sério? Meu! Ai meu Deus! Comida! Comida! Cris credo! E esse aqui é teu! Certeza que esse é o meu almoço? Ai! Cala a boca e come! Vai! Que porcaria é essa? Como você serve comida de mendigo ao milionário? Uau! Esse prisioneiro é tão gatinho! Come você esse lixo! Tá bom! Eu como se você quiser! Ei! Não! Eu tava brincando! Você não é essa mendiga da Eva! Que foi? Me... Me chamaram? Nunca imaginei um dia me apaixonar por um preso! O Cris é tão lindo! Tina! Que foi? Tá aqui por quê? Nada não! Tá querendo fugir, é? Não vai rolar! Não! Que isso! Eu quero ficar e ajudar o senhor! Hum... Será que a minha filha tomou jeito? Muito bem! Tá começando a me dar orgulho, querida! Anda! Anda! Ei! Sem enrolação! Mia e Tyler, muito bem! De novo! Cris! Tina! Que foi, hein? O que houve? Nada não, pai! Eu tive uma ideia! Vou contar pro senhor! Por que essa lerdeza? Anda logo, suas lesmas! Cris! Quer se casar comigo? Acho que sairíamos um belo casal! Nunca! Eu prefiro ficar sozinho do que com você! Ai! Que foi que houve com ele? De pé? Eu ainda vou te conquistar, gatinho! Olá, senhor Zack! Os detentos estão prontos pra trabalhar! Excelente! Que trabalho é esse? Eu aluguei vocês pra fazerem uma casinha de cachorro! Se quer que eu trabalhe, eu não vou trabalhar! Escuta aqui, Mauricinho Mimado, filhinho de papai! Você tá preso e tem que cumprir as ordens! Tô! Que que é isso? Eu não preciso de martelo! Eu só uso nanotecnologia! Ah! Que é isso? É o... iHammer 2024! Tô! Segura! Ah! Tazaki! Tô deixando vocês à vontade! Pode mandar eles fazerem qualquer coisa! Aham! Pronto! Até mais! Então, Eba, você vai pintar o painel e o Cris vai bater os pregos! Beleza! Hora de fazer arte! Que tá havendo? Meus empregados faziam tudo pra mim! Tá! Vou provar os óculos! Interessante! Isso é que é nanotecnologia? Incrível! Vou fazer uma surpresinha pro Cris! Prontinho! Eva! Não se distraia! Hã? Cris! Uma surpresa pra você! Que palhaçada é essa? Cris, eu te amo? É! Meu gatinho! Ai, Eva! Você me fez derrubar o martelo no pé! Ai! Ai, ai, ai! Hum! É uma boa ideia! Ai! Me ajuda! Médico! Médico! Eu vou chamar agora! Cê calma! Cris! Eu te salvo! Vou fazer respiração boca a boca! Não, 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 não! Não! Cê tem barco! Melhor eu trabalhar! Papai! Tomei minha decisão! Tá aprontando o quê agora? Eu quero surpresa! Posso? O quê? Ai, é que eu sou muito desobediente e tô sempre indo pras festas! Ai, me bota na cadeia! Tina, cai fora! Cê tá louca! Então, pai, se o senhor não quiser me prender, eu vou comer os documentos! Aí sim cê vai me prender! Tina, eu vou cortar tua mesada, entendeu? Chega, sai! Droga! Ah, é? Então tá bom! Já que o senhor não quer me prender, eu vou te deixar sem escolha! Ai, meu Deus! Hoje as vendas tão bombando na loja! Olá! Ah, outra cliente! Entre, fique à vontade e eu te dou um desconto! Obrigada! Não preciso de desconto! Vou levar! Não gostaria de provar? Pode ser que não sirva! É um presente, embrulha! Vai! Tá! R$1250! Pode pegar! Uhum! Obrigada pela sua compra! Droga! O que foi que eu fiz? E era pra ter roubado! Na verdade, isso é um roubo! Ei, o que tá fazendo? Devolvi o dinheiro! Não posso! Isso é um assalto e eu preciso muito ir pra cadeia! Segurança! Segurança! Tem uma ladra na loja! Eu sou uma ladra! Eu sou uma ladra! Todo mundo me olha! Eu roubei dinheiro metido! Eu roubei! Uma quantia enorme de dinheiro! Isso! Sim, sim! Chame a polícia! Para! Ai! Para! Para! Oh! Esse é o orgulho da delegacia! É o funcionário do ano! Oh! 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 Senhor Nate! Aconteceu uma coisa! Uma coisa! O quê? Oh! Eu fui com o Tyler! Atender uma ocorrência! E nós perdemos uma bandida! Oh! Bom! Oh! Parabéns! Belo trabalho! Oh! Mas a bandida... É a sua filha! O que você está falando aí? Isso não pode ser! Mia! Se você mentir, eu te demito! Não! Ela roubou um vestido da loja de roupa! E 500 mil reais! Chega! Ela extrapolou! Ela queria ser presa? Então pode prender! Tem certeza? Obedeça a ordem agora! Oh! Tá bom, senhor Nate! Será feito! Cris? Deixa eu te dar um beijo! Fica quieta! Será que eu vou ter que repetir? Eu prometo que você nunca vai esquecer esse beijo! Some da minha frente! Oh! 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 Bichinhos! Bora inventar uma dança bem da hora pro Cris gostar de mim! Essa é maluca! Até fala sozinha! Isso! Isso! Bora dançar! Bora! Bora! Opa! 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 Mexe o esqueleto! Ai! Eu vou ficar aqui! Tina! Eu tô em choque com a ordem do teu pai! Ei! Onde você tá me colocando? Eu quero uma cela de luxo! Eba! Eba! Morre! Ih, mamiga! Não encoste em mim! Eu queria cela de luxo do Cris! Não até essa mentiga! Ei! Queda! Ih, nossa! A Tina deu azar de ficar com essa louca! Ai! Socorro! A menina está me atacando! Vem aqui! Você não vai escapar! Tá lendo! Vem cá! Socorro! Pois não? Tô ouvindo! Ai! 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 Salteza presidiária, eis o coquetel! Obrigado! Dispensar! Aham! Ai! Por que ele tá casando? Eu quero tomar banho! Só falta se pegar esse olho! O que é isso? Mia! Mas quem deixou você dormir no trabalho? Ai! Desculpa! Desculpa! Foi sem querer! Mia! Mia! Eu vou te aplicar uma multa, entendeu? Oh! Sim! Tá! Agora vamos tirar a foto pra ficha! Melhor isso do que ficar naquela cela com aquela fitida! Nossa! Ela é muito mal educada! Vem, gatinho! Deixa eu te dar um beijo! Para com isso! Desencosta, mendiga! Ei! Fiquem quietos! Cris, começa por você! Escuta aqui! A foto tem série legal que é pra postar no meu Instagram, beleza? Ah! Eu quero tirar foto com o Cris! Não! Não! Eu não tiro foto com o mendiga! Cai fora! Cris, posso tirar uma foto contigo? Ah! Claro! Ah é! Me aguardem! Sabia? Que isso ainda seria útil! Hã? Que que é isso? Ai! A Eva ficou louca! Tá! Selfie! Pronto! E já acabamos! Tina e Cris, me esperam lá fora! Ah! Tá bom! Ah! Idiotas! Não vou deixar barato! Anda! Vai! Tira a foto! Aham! Vai nessa! Não vou tirar foto tua com essa câmera cara! Em vez disso, vou fazer um desenho! Ah! Prontinho! Uau! É o meu... Primeiro retrato! Aham! Bom! É... E chega de conversa! Agora tá na hora do trabalho comunitário! Aham! Aham! Atenção! Podem colocar tudo isso dentro da vã! Nós viramos carregadores? Sessão detentos! Entendido? Podem carregando esse carro agora! Anda! Caramba! Não tinha ideia de que ia ser tão ruim assim! Pronto! Sai da frente que eu vou trabalhar agora! Eu não vou! Ahé, sua rata! Não me tira do sério! Ah! Que bom que tem coisa leve também! Não só pesada! Cris! Vem cá! Ai! Ai! Cris! Eu queria te falar que eu vim pra cadeia por você! É sério? Aham! Eu gostei de você e queria muito te conhecer! Bom, pra ser sincero, também gostei de você! Fua! Ah não! Ela tá perto do meu, Cris! Ah! 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 Agora vem cá! Ah! 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 Tá na hora de apagar a luz! Escuta, Tyler! Tô com tédio! Tem algo pra me animar? Por dinheiro eu providencio! Uh! Se prepara pro show! Tá muito engraçado, Tyler! Bravo! Chega! Que palhaçada é essa? Uh! Eu quero dormir! Ah! Acabou! Fim do conserto! Silêncio e vou pra cama! Ah! Que idiota! Mandando fazer silêncio! Ele que fez barulho! Finalmente! Ei! Ah! Cai fora! Caramba! Onde é que eu vou dormir? Não entendi! Tina? Meu Deus! Como você fez isso? Ah! Vem aqui! Nem eu sei! E a tua também tá aberta? Tive uma ideia! E o Tyler vai ajudar! Tyler! Uau! Finalmente um encontro de verdade! Aham! Tudo por você! Talvez, depois da cadeia, possamos ficar juntos! Claro que sim! E aliás, por que você veio parar na cadeia? Ah! Eu esqueci a senha do cartão e me prenderam! Acharam que eu fosse um bandido, acredita? Nossa! Que injustiça! Preciso contar pro meu pai que o policial é um idiota! Oh! Senhor Neite! Tá aqui o relatório do dia! Ah! Vamos ver! E como tá minha filha? Tá excelente! Fazendo trabalho comunitário! Hum! Perfeito! Tá! Vejamos! O que é isso, hein? Ah! Tem algo errado? Por que que a minha tina tá numa cela de pobre? Cês tão loucos? É que as celas boas já tão ocupadas! O senhor sabe! E não dava pra melhorar a acomodação dela? Pode deixar! A cela vai ficar que nem de rico! Ela tem que tá pronta até amanhã de manhã, beleza? Uhum! Uhum! Fuh! Ainda bem que o Tyler fez uma cela de luxo pro Chris! Não precisa fazer outra! É só botar a tina lá! Pronto, já vou! Amanheceu! Foi tão legal essa noite, hein? Cris, eu amo você! Ei! Pera! Oh, pera! É... Impressão minha? Alguém falou... Cris, eu amo você! Ah, 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 não, não, impressão! Hum, se liga, hein? Hã? Atenção! Teremos algumas mudanças! A Tina vai trocar de sala! Ei! Que é isso? Ei! Tá louca? Qual é? Ele é minha amiga! Isso não é da tua conta! Eu volto daqui 15 minutos! Tina, pode se arrumar! Caramba! Por quê? Tão soltando você? Tina! Tina, é pra você! O que é isso? Um brinquedo feio com o meu cabelo! Eu tava aguardando pra uma... Ocasião especial! Eu vou sentir saudade! E aí? Vem comigo! Agora você vai ficar aqui... O quê? O teu pai falou que você tem que ficar com condições melhores! Ai, meu Deus! Vamos ficar juntos! Iba! Isso só pode ser o destino! Cês tão loucos? Ah, sua rata! É assim então, né? Sua fedorenta! É quem fala! Devolve o brinquedo! Devolve o brinquedo! Não somos mais amigas! Ó, que engole! Fiquem quietas! Eu quero... Ir no banheiro! Tó! Quem mais quer ir? Droga! Eu também quero! Bom, eu tenho um banheiro aqui na cela! Ela pode usar? Não! Meninas e meninos vão a banheiros diferentes! Então, meninas... Vem um comigo! Uhum! Anda! Beleza! E agora eu vou ao meu banheiro de luxo! Uf! Como eu amo ouro! Que horror! Não tava fedido antes assim! Tá bem a tua cara! Eu preciso do banheiro normal! Você é pobre! Você vai usar o balde! Cadê a Tina? Ela não veio comigo por quê? A Tina tá usando o banheiro normal! O padrão é o oficial da polícia e ela não vai no banheiro de pobre! O que é isso? Que horror! Fum! Que balde horrível! Meu Deus! Não dá pra entrar sem máscara! Nossa! Que fedor é esse? Você conseguiu ficar ainda mais fedida! Sua cobra! Toma! Você tá louca! Me solta! Entra aí! Aproveita o aroma! E aí, Eva! Você já acabou? Ah, sim! Sim? Então anda! O Nate chamou! Ué! Aconteceu algo? Não sei! Anda! Ele vai falar! Aham! Tá! Nossa! Preciso de ar fresco! Ai, aquela mentira tá ferrada! Aham! Aham! Olá, senhor Nate! Chamou? Ah! Andei revendo o teu caso! Aham! O que que tem? Você se comportou bem e tamo te liberando antes do tempo! Aham! O que é isso, hein? Não, não, não! Imagina! Não! O quê? Você prefere ficar presa? Aham! Aham! Eu não tenho onde morar! É aqui! É legal! Mas isso não é motivo, Eva! Ah! 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 E eu quero confessar! É que eu roubei... 20 velhinhas! Aham! O quê? Isso é horrível! Sim! Você não pode ser liberada! Pode ir continuando aqui! É! Ah! Até parece que eu ia largar o Cris! O que que você falou aí? Ah! Não falei nada, não! Tá! Então agora eu tô indo lá pra minha cela! Passar bem! Oh! Senhor Nate! Temos uma ocorrência urgente! Um qual? Oh! É uma queixa dessa senhora! Esse mendigo invadiu a minha casa e queria morar lá! Sim, ué! A casa dela tá bem quentinha e tem comida! Tá! Mia! Põe ele na cela da Eva! Leva agora! Junta os mendigos! Sim, senhor! Bora! A senhora registra a ocorrência! Claro, claro! Vai, vai! Tá fugindo por quê? Amor! Dá uma mordida! Obrigado! Vai! Nossa, Eva! Nunca pensei que você fosse uma bandida tão cruel! Não poupou nem as senhorinhas! Tá, tá! Eu sou assim! Uhum! Oh! A pedida voltou! Caramba! Oh! Que foi? Não esperavam? Azar o seu! Ai, eu tô com medo! Tó! Eva! Abre espaço! Agora! Cê ganhou companhia! Olá, madame! Ah! Outro mendigo! Isso não! Atenção! Atenção! Tyler! Traz a Tina pra mim agora! Tô com saudade dela! Ok! E silêncio aí! Tina! Pra fora! Anda! Não encosta! Sai! 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 Olha só o que eu achei! Idiota! Ele tava se escondendo de você! Me dá! Sua filha tá aqui! Tyler! Tá maluco? Por que ela tá algemada? Não sabia que não podia! A Tina não é bandida! Ela tá sendo reeducada! Perdão pelo erro! Filhinha! E aí? Você aprendeu? Bom, eu não sei! Chega! Acho que já deu! Não! O que foi? Tá muito cedo ainda! Cês combinaram? A Eva não quer ir embora! Você também não! Que isso? É que eu quero ficar até me redimir por completo! E outra! Eu roubei esse cacetete da tua mesa! Ei! Devolve! Tá! Continua presa! E eles estão te tratando bem, pelo menos? Sim! Essa ela é muito luxuosa! Pelo menos algo de bom! Minha filhinha tá sendo bem tratada! Ah, Tyler! Vou dar um bônus! Pra você e pra Mia! Obrigado! E agora, leva a minha filha de volta! Não enrola! Uhum! Evinha! Não chora! Sai! Eu amo o Chris! Mas por que chorar? Porque ele não me ama! Ele ama aquela cobra! Querida, por que te chamaram? Nada! Esquece! Eu fiz um acordo e nós fomos continuar juntinhos! Agora eu! Vou jogar a melhaca neles! Ela! Eu te ajudo! Não estamos acertando! Tina, isso é pra você! Uau! Que lindo! De onde veio essa bola de espelho? Bom, por dinheiro, o Tyler sempre dá um jeito! Minha nossa! Que lindo! Tô com inveja! Cris, o que tá fazendo? Tina! Quer casar comigo? Quero que você seja a minha mulher! Sim, sim! Claro que sim! Não! Isso não, Cris! E eu! Ei! Eva! Tava pensando... Quer se casar comigo também? Não! Eu amo o Chris! Sai! Pois bem, soldados! Eu não os chamei aqui pra nada! Alguma nova missão secreta? Não! Resposta errada! Estou dando-lhes medalhas! Elas são... Por um trabalho bem feito! Uau! Obrigado! E... E o bônus? O bônus vai chegar no fim do mês! Ah! Beleza! Ah! Mas será que já dá pra gente ir? Ah! Cês têm compromisso? Bom... A gente ficou sabendo que a sua filha vai se casar! E queremos dar os parabéns! Aquele preso Cris contou pra gente hoje de manhã! O quê? Não pode ser! Como? Será que eles perderam a cabeça? Oh! Acho que ele não gostou! Bora! Ah! Bora! Eu odeio vocês! Espero que vocês continuem apodrecendo pra sempre nessa cadeia e nunca se case! Como é bom aqui! Eu ficaria aqui pra sempre! Cris! Eu tenho que contar pro meu pai! Nós vamos! Acho que ela vai gostar! Que história é essa, Tina? Oh! Olha aí o meu pai! Papai! Eu te apresento o meu futuro marido! O que você pensa que tá fazendo? Era por isso, então, que você queria ficar presa? Opa! Tá rolando confusão na área! Aham! Bem feito! Senhor Nate, eu amo sua filha! Cala a boca! Você é um presidiário e não tem nada de bom pra oferecer pra ela! Papai, não! Eu não vou a lugar nenhum! Eu vou ficar com o Cris! Olá! Vim conferir se vocês prenderam mesmo aquele mendigo ou não! Não se preocupe! Prenderam! Mamãe? Filho! O que que tá fazendo aqui? Você não tava no hotel de luxo? Bom, eu esqueci a senha do cartão! Aí me prenderam, levaram meu celular e eu não pude ligar! Ah, não! Idiotas! Vocês prenderam o meu filho! Vocês sabem quem eu sou? Vocês já eram! Mãe, mãe! Eu quero a Tina! Cala a boca e vamos pra casa! Eba! Enfim a justiça foi feita! Ah! 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 Bom, já que o Cris se foi, você, filha, volta pra cela! Opa! A nossa vizinha continua presa! Bora zoar a cara dela! Lógico! Opa! Ah! Pena que o Cris nunca vai me amar! O que vocês fizeram? Vocês botaram na cadeia o filho de uma mulher muito influente! De... Desculpa! A gente achou que ele pudesse ser um bandido que roubou o cartão de outra pessoa! Tão multados! E chega... De... Medalhas! Hum... A gente se redime! Sério! Mas o que a gente faz com a sua filha? Eu já pensei nisso! Não! O que foi que eu fiz? Por que me botaram na cela de pobre? Ah! Porque você é uma trouxa! E o Cris te largou! Eu também! Ah! Mentira! Foi meu pai que fez isso de propósito! Ah! Caramba! A gente se deu bem! Eva! Que tal se a gente namorasse? Acho que a gente combina um com o outro! Ah! Não sei! Vou ter que pensar! Ai! Ai! Que nojo! Tô passando mal! O que você tá fazendo aqui? Você não tava? Não me deixa com ela! O quadro acabou de cair! Eu até tomei um susto agora! Ele tava balançando e... Nossa! Que injustiça! O... Eu como se você quiser! Droga! Me solta agora! Pera! Pera! Nessa cadeira! Me larga! Eu me viro! De novo dan showzinho! É só a vacina desse ano contra a gripe! Ah! Ai! Eu vou sair da frente! Idiotas! Nem liga pra essa... Halé! Eles até pintam as unhas! Que foi? Tá querendo pintar também? Bora fazer umas tatuagens também! Ei! Deixa ele em paz! Ah! Brincou? E não é menorzinha mais corajosa? Passa a grana e cala a boca rápido! Rápido! Agora estamos de boa! Tá bom! Tá bom! A exceção nem doeu! Te falei! Pera um segundo! Tô cansada de ser boazinha! Oi! Ô, Fofuxa! Tá fazendo o que aqui? Silêncio! O que uma boa menina tá fazendo perto de nós? Quer curtir juntos? Eu? Claro! Só que... Ah, Tina! Tá tudo bem? Tão te incomodando? Não! Estamos só conversando! Tina! Vem já pra casa! Mãe! Eu tô falando com os meus colegas! Deixa eu te apresentar o Zeque! Boa tarde, Dona Anitta! Qual foi, tia? Como fica a nossa festa? Eu... Nem pense em tocar na minha Tina! E ela é tua? Já pra casa! Já pra casa! Vamos ter um jantar! Cris, vamos! Oh! Alguém tá apaixonado! A Tina vai namorar comigo! Pode apostar! Ora, ora! O nosso Zeque já era! Chega de risada! Bora! Peraí, mãe! Qual é? Uou! Meu filho com os amigos! E aí? Beleza, Dona Cris? Que? E tem um cara de velha pra você por acaso? Ai! Desculpa, Cris! É que o dente é estúpido! Não entendi! Que porcaria é essa, hein? Pode crer! Que que é isso? Eu me sforcei tanto por vocês! Pra gente fazer... Isso! Uhul! 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 Espera, espera! Espera! Bora colocar um som da hora! Uhul! 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 Gente, falei que a tua mulher é a melhor! Uhul! 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 Olá! Opa! É a professorinha aí? Dirija-se a mim como senhorita Alice. Eu vim conversar sobre o comportamento do seu filho. Uhul! Tô sabendo! Bom! E aí, galera? Bora ter uma conversinha com a professora de vocês? Demorou! O que vocês estão fazendo? Segura ela! Para! Eu sou a professora! Chega de papo furado! Cai fora da minha casa agora! A gente se vê na escola! Tchau, tchau! Ah, droga! Esquecemos da surpresa! Ah, e qual surpresa? Chega aí! Você vai ver! Chegamos! Uau! De quem é a máquina? De quem é a máquina? De quem é a máquina? Uau! O quê? É sério? Hoje nem é meu aniversário! Você sempre sonhou em ter um carro! E também, você tem que impressionar a Tina! Você não tem noção de tudo o que a gente roubou e vendeu pra comprar esse carro! Caramba! Vocês são top! Beleza! Chega dessa melação toda! Vai lá conquistar a tua mina! Tina, pode se preparar! Teu príncipe tá chegando! Boa noite! Estou satisfeita em dar as boas-vindas ao nosso jantar mensal para todos os bons alunos! Dona Anitta, a senhora é a melhor! É assim que os adolescentes deveriam viver! Não como o Zach e aquela gangue dele! Sim, lá do céu! Aham, e eles nem são tão ruins assim! A gente nem conhece eles! Aqueles jovens são marginais! E boas meninas não chegam nem perto desse tipo de jeitinha! Muito claro! O que é isso? Ah, quero fazer um anúncio! Eu e Harry preparamos algo para as crianças da escola! Excelente! Fiquem à vontade! As crianças têm que lavar o rosto para os micróbios irem embora! Lavem as mãos! Lavem as mãos! Lavem todos os dias! Bom dia! Que que é isso? É o Zach! Agora eu vou ensinar pra ele a não perturbar a paz dos outros! Como se atreve? Eu vou ligar agora pra polícia Tô, Nanita, pode ficar sossegada Eu vim aqui para levar a sua filha numa festa O que cê pensa que tá fazendo? Olá E aí, tá pronta? Tina, não vai! Você ficou louca? Ai, o que tem? É só uma festa Mas, mas, mas Tina Cai fora daqui, senão eu vou te botar pra correr Não, Grisha Tina, porra Nossa, bater no tec Não faz isso Não vou deixar esse idiota chegar nem a cem metros de você Bom, foi você que pediu Bora Querida, onde você vai? Menina, eu te proíbo Mãe, por favor Eu não posso ter uma única noite na minha vida do jeito que eu quero Você Quer isso? Você quer isso? Sim Não esquenta Eu vou cuidar bem da tua filha Tina Tininha Cuidado pra não se dar o vestido Tina Oi, pessoal Oi, pessoal Eu quis ajudar vocês com a decoração da festa do Zaki Por acaso um unicórnio vomitou aqui dentro? O que são essas coisas rosas? Que porquê é essa? Galera, a gente tem que dar um jeito nisso Senão meu filho vai desmaiar Se liga Boa, Nate Tô vendo que você vai se virar bem sem mim A mamãe tá vazando pra própria festa dela Uhul O que vocês vão fazer? Cai fora E não enche Mas eu me esforcei tanto pelo Zaki Você não cansa de correr atrás dele? O Zaki não quer nada contigo Oh, lá vem o Zaki com a nova namorada Bora falar com eles Que nova namorada? Aonde pensa que vai? Fica aí, de boa E aí, pronta pra dançar? Eu tô com medo Eu nunca fui numa festa dessas E se teus amigos não gostarem de mim Se eu gosto de você Eles também vão gostar Olha a nossa fofuchinha Então, você resolveu fazer parte da nossa turma, é? Então, seja bem-vinda E aí, bora curtir? Aham Só que não com essa roupa Aham Bora encontrar alguma coisa melhor para você vestir Cadê o Zaki? Quando ele vai chegar? Sem frescura, tá? Agradece que a gente não te expulsou Dona Arya Eba Ai, tô tão feliz de te ver Oi, pessoal Caramba Uau, você ficou da hora mesmo, hein? Yeah Uhul O que essa certinha tá fazendo aqui? Sai de perto do Zaki Ahm Deixa em paz, sai de perto do Zaki Parou Escutem bem Hoje eu achei o grande amor da minha vida Uhul Como o quê? Mas como? Finalmente ela caiu fora Bem-vinda à nossa família Ah, vocês são parentes? Claro que não É que a gente sempre cuida um do outro Daí família Ah, tá, legal Tá esperando o quê? Bora dançar Uhul Dona Anitta, se acalma Beba isso O que que tá vendo com a minha filha? Por que que ela foi sair com aquele marginal? Temos que fazer alguma coisa Eles passaram dos limites No que tá pensando? Esses bandidos podem fazer alguma coisa contigo Ai, Dona Anitta, não se preocupe Vamos buscar a Tina E você vai ficar com a Dona Anitta Bora O que achou da festa? Bem da hora Perna que meus pais se divorciaram Meu pai não ia implicar seu vies Ele era roqueiro Ah, por isso que você é assim É, eu também não tenho meu pai Armaram para ele ser condenado à prisão perpétua Sinto muito Parece meio estranho Mas eu tô feliz da gente ser parecido Também Pera Eu, é É que Eu nunca beijei antes Você vai curtir Que tal? Que tal quebrar uma janela? Não Aí a polícia prende a gente Toma Idiotas Caramba, Melanie Acho que eles estão correndo É a nossa chance de estragar a festa Bora Quem tá mexendo no carro do nosso amigo? Olha isso aqui Quem é esse idiota? Ai Não acredito Agora esses bandidinhos vão ver Yeah Eles perderam a noção do perigo Agora esses bandidinhos vão ver O que que é isso? Acho que é lá na rua Volta pra festa que eu vou lá dar uma olhada Acaba com essa toca Toma essa Agora eles não vão mais chegar perto da gente Toma 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 Ah, seus monstros Agora já era Cris Bora sair daqui Não Temos que botar essa escória no seu devido lugar Que humor Galera, o que que tá acontecendo? Se acalmem Tira Eles me esbancaram Eles são todos malvados Por quê? Como você veio parar aqui? Eu vim aqui buscar você Mas esses bandidos atacaram a gente Volta comigo Tina, corre Eles vão prender todo mundo Tina, não comenta esse erro Vem comigo Sinto muito Olá Perderam Ei, solta ela Ela é inocente Zack Tina Cadê a Tina? O que aconteceu com a minha filha? Se acalme A polícia trouxe eles aqui pra escola Eles vão prender a Tina Me fala Se acalme Venha comigo É a escola que vai decidir o que fazer Minha pobre filhinha Tina Tina, minha querida Mãe Eu sabia que não devia ter deixado você sair pra aquele lugar E é tudo culpa tua Ei, vamos manter a ordem nesse lugar Pois é, mais uma vez esse grupo de vocês arranjou confusão E agora até a polícia precisou intervir Foram os bonzinhos aí que começaram Por que é que a gente sempre leva a culpa? Porque vocês são todos marginais e bandidos Sim Não, não, não 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 Obrigada Pois bem Tina, não esperava isso de você Como você foi parar naquela festa final? Libera ela A Tina é inocente Foi culpa minha Desculpa, Dona Anitta Então tá Pela primeira vez tá perdoada Ah, muito obrigada, senhorita Alice Próximos Nate Kitty E Cindy Ah Vocês vão prestar serviço comunitário Vão limpar a cidade inteira Ah Mas e ele? Vai ser liberado simplesmente? Não O Zeke é reincidente Então ele tem que pagar uma fiança de 250 mil reais Ou então vai direto pra cadeia O quê? Mas eu não tenho esse dinheiro Então a tua cela te espera Pode trazer Ah, me solta Isso não é justo Ah Deixa ele em paz Isso não é justo Eu vou voltar pra você Meu amigo Isso Deixa ele em paz Agora vai ser sensacional Conta pra gente Como é ser o criminoso mais jovem de toda a cidade Eu não sou criminoso O amor não é um crime Eu vou voltar para minha amada Me solta Tina Sou eu a menina que o Zeke acabou de chamar de amada Ai minha nossa Tô vendo que você tem até uma aliança no dedo Sim O Zeke me pediu em casamento E assim que ele sair da cadeia a gente vai se casar Isso que é história Amor bandido Ai que romântico Gravou? 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 Minha florzinha Eu trouxe comida pra você Eu não quero nada Ai querida Não fica triste assim Por causa daquele tombadinha Eu amo ele Mas pra que você vai querer ele? Tem tantos meninos bons por aí O Cris por exemplo Mas eu só quero o meu Zeke Mãe Mãezinha Apaga a fiança dele por favor Ele é um bandido E o lugar dele é atrás das grades Então eu vou fugir de casa Eu faço qualquer coisa pelo meu amor E que tipo de comportamento é esse agora? Tá vendo? É isso que o Zeke tá fazendo contigo E eu tô muito feliz que vocês nunca mais vão se ver na vida Você não pode destruir nosso amor Eu faço qualquer coisa pra ficar com o Zeke Serviço comunitário idiota Pelo menos a gente deu mais sorte que o Zeke Aí, ó os fracassados trabalhando O trabalho pesado fez o macaco virar gente Então quem sabe dá certo com eles Ei, no rosto não, weca Fora daqui enquanto cês tão inteiros E o que cês vão fazer? Bater na gente? Aí, vão ver o sol nascer quadrado que nem o seu amigo otário? O único otário que é você mesmo O Zeke vai sair e você já era Ai, que medo Já deu Tô cansada Covardes Tina, achei você Ainda está triste por aquele idiota? Pode parar de xingar ele Ele é meu namorado Tem certeza disso? Olha O Zeke me pediu em casamento E assim que ele sair da cadeia a gente vai se casar Eu vou voltar para a minha amada Como ele pode? Ele me enganou O que mais dá para esperar do idiota que nem ele? Uau! Acabei de ver uma entrevista sobre você E daí? Uh! Então quer dizer que você está noivo? O quê? O que é isso? Cassie? Sua rata A Tina vai acreditar? Vai! Me tira daqui agora! Me solta! Anda! Me solta logo para eu voltar para minha namorada Isso é desacato à autoridade Eu tenho que sair daqui agora! Você vai sair daqui dois anos! Volta aqui! Volta! Cris! Ótima notícia! Você mostrou a entrevista para a Tina? Sim! E agora eu odeio o Zeke! Ótimo! Agora é a hora de agir Querida, não fica triste Foi só teu primeiro amor não correspondido Aham! E eu fui traída logo de cara! Eu odeio o Zeke! Dona Rita, Tina, boa tarde Aham! Tina, é para você Você aceita ser minha namorada? Cris, não tão rápido assim Boas moças precisam pensar primeiro Pensar no quê? Eu aceito! O quê? É isso que eu ouvi mesmo? Tô tão feliz! Eu também! Aham! Então se arruma logo! A gente vai dar uma entrevista! Vamos abrir a exposição do meu pai! Ótimo! Tô pronta! Ó, pode pôr no vaso! Aham! E aí? Tá curtindo a estadia? Me deixa Se liga nisso aqui Você é o filho de um artista muito rico E agora está inaugurando esta exposição Como é que você se sente? Muito bem! E o mais importante é que eu tenha a minha amada comigo A Tina Oh, então é um caçal Tina, uma palavrinha para a imprensa? Eu tenho o melhor namorado desse mundo E eu também quero mandar uma mensagem para o Zeke Você é um cafajete! Tomara que você nunca saia da cadeia! Você tinha que ver tua cara Eu vou destruir esse Cris! Tarde demais! Mas a gente chegou cedo! Gente! Cindy! Como vocês entraram? A gente veio te salvar! Vocês são demais! Rápido! Não consigo segurar mais! Quem que tá tentando fugir daqui? Hein? Você já era! Droga! Não! 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 Corre! Foge daqui! Conta tudo pra Tina! Conta que eu a amo! Ai, 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 ai! Ai! Deu certo? Não! Ah, não! Ele pediu pra gente explicar pra Tina! Ela não vai acreditar e não vai nem deixar a gente chegar perto dela! Caramba! O Zeke se apaixonou pela primeira vez E pode perder tudo por causa da idiota da Cassie! Não vai não! Eu tenho um plano! Eu tenho um plano! Que exposição incrível! Eu amo muito arte contemporânea! Será que seu pai não pintaria um retrato meu? É, eu posso pintar! Eu desenho bem! Ai! O que foi? Ai, foi um acidente! Bora! Aham! Gira o fechão! Essa exposição tá dominada! Você vem com a gente pra ver o Zeke! Eu não vou a lugar nenhum! Ele me traiu com essa daí! Falando nisso... Hmm! Vai! Pode falando logo a verdade todinha! Do quê? Não sei de nada! Fala a verdade sobre você e o Zeke! Tá, tá! Não me bate! Eu dei dinheiro pros jornalistas editarem a entrevista do jeito que eu queria! Na verdade, eu nunca saí com o Zeke! Não acredito! Então é verdade que ele me ama? É! Ei! A Tina não vai a lugar algum! Ariel! Harry! Certeza? Dona Nita! Fala com ela! Não deixa a Tina ir! Você ama ele mesmo? Mais que minha vida! Então vai! Obrigada! Não! Até que você é maneira! Eu faço tudo pela minha filha! Zeke! Tina! Tava esperando você chegar! Desculpa por eu ter acreditado na entrevista sem perguntar nada pra você primeiro! O importante é que você tá aqui agora! Mas você tá preso! Enfim! Vou dar um jeito de soltar você! O que foi? Tá livre! Pode sair! Sério? Não tô acreditando! Mãe! Tô tão feliz por você! Eu não ligo de gastar dinheiro pela tua felicidade, filhinha! Então a senhora pagou a minha fiança? Uhum! Mas nem gostava de mim! Eu nunca vi a Tina tão feliz como quando ela tá contigo! Vocês dois me lembram de mim? Com o pai dela! Obrigada, mãe! Uhum! Parabéns! Bravo! Que belo circo! Da hora! Sai, Cris! Você não vai me impedir de ficar com o Zeque! Esse fracassado vai terminar mofando o nitro da cadeia pra sempre! Que nem o pai dele! Ha 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 ha! Que que você falou? O teu destino é a cadeia! Vou te botar no Chilindroga e nem o meu pai botou o teu! Ha 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 ha! Então foi o teu pai que amou pra cima do pai do Zeque! Eu vou erventar esse Mauricinho agora! Me solta! Não suja tua mão com esse lixo! Então bora jogar, covarde! Pra decidir de vez quem é melhor! Conhece as regras? Claro que eu conheço! Tô dentro! E pra quem não conhece as regras, tem que gritar mais alto que o adversário um xingamento contra a professora! Quem ficar com medo, será o perdedor até o fim da escola! Valendo! Uhum! Jogos! Você primeiro! Se você diz... A professora Liz é um idiota! Ah! Uhum! Agora você! Tá, beleza! A professora Liz é porca! Cris, muito bem! Muito bem, Cris! Isso foi aí! Um pouquinho mais alto! A professora Liz! É porca! Uhum! Ah! A professora tá vindo! Não! Não! O pai do Cris armou o teu pai! E agora você se bingou no Cris! Uhum! Finalmente a justiça foi feita! Uhum! O que importa é que minha amada tá comigo! Uhum! Uhum! Fala pra ti! Fala pra ti na que eu amo! Uhum! 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 Cai fora daqui! Se não, vou te botar pra correr! Não vou deixar esse idiota! Uhum! Uhum! Cris! Vamos embora! É a minha fala! Quieta! Bem quieta! Bem quieta! Eu sou aqui! Uhum! 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 Tem alguém em casa! Uhum! Uhum! Acho que não tem ninguém! Ah! Foi o vento! Uhum! 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 Valeu pela ajuda! E você tá ferrado, seu bandido! Uhum! 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 Cris! Bora! Agora eu vou... Uhum! Mãe! O que você tá fazendo? Uhum! É que foi uma pegadinha! Eu só queria assustar! Uhum! Cê tá louca? Eu fiquei com muito medo, mãe! Ah! Mas pelo menos a gente se divertiu, né? Bom, eu vou dormir! Tenho escola! Ufa! Foi por pouco! Mãe! Ui! A senhora vai dormir? Ah! É claro que sim! Eu já vou! Bons sonhos, querido! Ufa! Ah! Nath! Tem alguém aqui? Ah? Ah! 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 Da hora! Então, bora provar algo? Bora! Aqui, vou te fazer provar algo! Oi! Dona Ariel! Muitas vezes eu vou ter que falar é pra roubar a loja rápido e cai fora daqui! E eu não sou a Dona Ariel! Eu sou a mamizinha! Esqueceu! Desculpa! É que é tudo tão lindo aqui! Deu vontade de provar! E a bolsa? Trouxeram? Idiotas! Não dá pra guardar nem um bolinho de dinheiro nisso! Podem fazer a limpa dessa loja agora! Oba! Acho que já sei o que vou dar pros meus filhos! E aí, gatinha? O que você acha da gente ir num encontro? O que foi? Você ficou louco? Isso é um... manequim! E daí? Não posso nem ir num encontro com a manequim? Vocês estão paradas por quê? Podem pegando logo a grana desse caixa! Eu vou pegar a grana! Não, eu! Anda, anda! Acelera! É o alarme! Ai, idiotas! Por que eu fui chamar vocês? Corre! Pega pelo menos as joias daquele manequim! Você lembra o que é pra fazer? Ah! Não! Não! Boa, ele passou na morada junto! Eu sei lá! Ai, droga! Eles vão ver que eu não tava em casa! Eu tenho que trocar de roupa! Bom dia, mãe! Ah, aonde vai tão cedo? Ah, então eu tô indo lá trabalhar! Pediram pra ir mais cedo! Ah, então tudo bem! Vai lá, então! E a gente vai ver TV! Notícia urgente sobre crimes! Cris, aumenta o volume! Cris, nossos perigosos estão agindo em nossa cidade! Eles fugiram da prisão! Caramba, já tô até assustada! E eles têm uma chefe! Ela é conhecida como Mamãezinha Ari! Ai! Pronto, pronto, criança! Chega de TV! Já pra escola! Anda! Mãe, a gente pode voltar à escola hoje? É, então bora lá pro teu trabalho! A gente nunca foi lá! Não! Não pode! É perigoso! Mãe, é perigoso por quê? Você não é uma bandida que nem esses da TV? Ai, eu tô atrasada! Tchau! A mãe tá estranha! Ai, 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 ai! Idiotas! A gente já tá no noticiário! A gente ficou bonito! Se a gente continuar desse jeito! São dez anos de cadeia! Ah, só dez? Quantos dedos são? Uma mão ou três? A gente tem que ir de manhã! Tá, tá bom, já entendi! Então hoje eu não te espero! Quê? Opa! Atrás dela agora mesmo! Não esquece a máscara! Mãe, não se preocupa! Eu não tenho medo de ficar sozinha! Aham! Cês ouviram? Ela tá sozinha! É disso que a gente precisava! Agora? Bora pra dentro da casa! Aham, pra quê? Não me vem com pergunta idiota! Venham! Vai, me levanta! O que? Cala a boca! Ladrões! Droga! A gente foi bem! E agora? Tô com medo! E assim, o que houve? Se ligou e a gente veio correndo! Tentaram invadir a minha casa! Não pode ser! Eu vi pela janela! Eles queriam entrar aqui em casa! E roubar as coisas! E se forem aqueles bandidos que tão roubando a cidade? Caramba! Olá! Recebemos um telefonema sobre um roubo! Senhor policial! Fui eu que telefonei! Tô com medo! Cassie, não se preocupa! Você fez muito bem de ligar pra polícia! Eles vão ajudar! Olá! Eu sou a ajudante do soldado Tyler! Eu achei um brinco enquanto vasculhava a área! O quê? Será que foram os bandidos que perderam? Que coisa! A nossa mãe tem um brinco igualzinho! Do que você tá falando? Não tem como ser dela esse brinco! Me deem mais detalhes sobre a mãe de vocês! Ah, já lembrei! Eu que devo ter perdido! Eu sempre pego as coisas da minha mãe! Ah, ufa! Você me assustou, Tina! Estamos te esperando na sala! Venha relatar tudo o que viu! Galera, vocês não vão me deixar sozinha, né? Venham passar a noite aqui comigo! Ai, não sei! Por favor! Por favor! Beleza! Nossa amiga pode contar com a gente! Ah, então beleza! A gente vem! Obrigada! Meus amigos de verdade! Ai, vou pra aula! Amo tanto os meus alunos! Um dia sem eles e já tô com saudade! Tamo na área! E tamo aqui pra quê? É uma escola particular! Não dá pra entrar fácil! Ó, se liga! Naquela dondoca! Onde? Ah! É a professora dos meus filhos! Ela é riquinha! Tá sempre cheia de ouro! Hum, bom pra ela! Tô com inveja! Idiota! Você tem que pegar a grana dela! Beleza? Como? O Nate vai recitar essa voada! E roubar enquanto ela tá distraída! Mas eu nem sei nada! Não tenho o que recitar! Ai, ai, ai! Isso aqui não pode ser a grana! Beleza! Por que a nossa chefia é tão brava? Ai, será que não era melhor a gente ter concordado? Se bem que ela deve estar assustada! Oi, cheguei! E trouxe pizza pros meus bebês! Mãe! Precisamos conversar! Aham, claro, claro! O que foi? A Cassie falou que uns ladrões tentaram entrar na casa dela! O quê? Mãe, toma cuidado! Que lorota foi essa? Não tem ladrão nenhum na nossa área! Mas, mãe, falaram hoje na televisão! Eu proíbo vocês de conversarem com essa Cassie! Ela é uma tremenda de uma mentirosa! Mãe, vai aonde? Vou trabalhar! Não quero ficar aqui escutando contos de fadas! Ah, agora mais cessa! A nossa mãe tá dando piti por nada! Não vamos largar Cassie! Hum, sim! Concordo! Beleza! A gente tem que pegar uma grana daquela professorazinha! Ah, meia calça? Pra ela não suspeitar! Uau! Você é tão esperta! Ah, eu sei! Tá, bora se arrumar! Caramba! Cadê o Nate? Será que... Eu espero aqui? Tô pronto! Ué, e a meia calça? Aqui! Não é pra perna? Que foi? Você não tem cérebro! É um disfarce, seu idiota! Mas eu tô disfarçado! De menina! Que de menina o quê? Tá! Bora! Olha que carrão! E daí? E a professora? Ai, esquece ela! A nossa chefe Ariel tem um carro! E... Nós não! Pode crer! Então, bora roubar esse aqui! Vai ser o nosso! Eita! Ai, meu Deus! Ele já tava aberto! Uau! A gente vai roubar esse carro! Ah, lógico! Bora dirigir! O que foi? Na infância, eu sempre quis ter um carro que nem esse! É o meu sonho! Ai, para de chorar! Vem na tábua! Ai! Estão tentando roubar meu carro! E tão buzinando! É aquela professora, Neide! Eu vou te salvar! Você também vem cá! Eu vou quebrar vocês dois! Ei, Eva! Deu tudo errado! Corre! Ah! Ah! Pô, Zeque! Já chegou? E aí? É... Eu cheguei mais cedo! Vocês também? Pra ser sincera, a nossa mãe tá estranha, falando coisa com coisa! E a gente mal tem se visto! Eu entendo! Minha mãe também trabalha muito! Ah, galera! Então tá tudo certo pra hoje, né? À noite? Sim! Ai, nossa! Dois bandidos tentaram roubar o meu carro! Uau! Caramba! A aula tá cancelada! Vou ensinar a autodefesa pra vocês! Tá? Parra, parra! U! A! Ah! Ah! Ya! Ya! Ah! Certeza que é assim que a gente tem que enfrentar os bandidos? Sim! Ah! 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 Dona Alice, a senhora tá bem? Ah! 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 Agora tô com mais medo ainda! Ai! Até logo! Ah! Tomara que os bandidos percebam que tem gente aqui e não voltem! Ah! Cassie! Tamo aqui! E trouxemos guloseimas! Obrigada, galera! Ah! A mãe de vocês deixou, então? A gente nem pediu! A nossa mãe tá muito ocupada, como sempre! Beleza! Sinta-se em casa! Bora ver um filme? Bora! Ai! Já tô com sono! Não! Não é hora de dormir! A gente vai ver um filme! Enquanto eles dormem, a gente vai no cofre da casa! Entendido! Sabia que ia fazer besteira! Desculpa! Anda! Tem visita aqui ou eu tô sonhando? Não! Somos ladrões! 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 Onde? Corre! Ah! Mamãe? Não! É impressão tua! Impressão tua! Mãe! Mãe! É você! Não pode ser! Mãe! Você é uma bandida! É que eu sou eu, então! Eu... Não acredito! Ele é a mãe de vocês? Não é possível! Mãe! Você tá roubando as pessoas! Aquela gangue que mostrou na televisão é tua! Pronto, chega! Vamos embora em casa! A gente conversa! Cassie, não conta isso pra ninguém, tá? A nossa mãe é boa, sério! Só pode ser um mal-entendido! A gente vai descobrir! Tá bom! Cris, não acredito! Vamos! Ah, falou! Não vou deixar isso barato! E aí? Há quanto tempo a senhora tá no crime? Pro teu governo! Eu tô a minha vida toda! Não, mãe! Não pode ser! E as coisas que vocês têm é tudo graças a mim! Não! Isso só pode ser um pesadelo! Que vergonha! Que vergonha sermos os teus filhos! A senhora enganou a gente! Me perdoem! Por favor! Eu sei! Eu sei que agi mal! Mãe! É muito pior que apenas mal! Meus bebês! Me perdoem! Por favor! Eu prometo! Eu prometo que vou parar com você! E eu não vou mais trabalhar com aqueles meus comparsas! Sério? Sim, ué! Eu me arrependo de não ter feito isso antes! Boa, Mariel! Você tá presa! Não! Isso não pode ser, não! Eu posso explicar tudo! Então explica isso pro juiz, beleza? Não! Não! Mãe! Mamãe! Não! Tina, vamos atrás deles! Não podemos abandonar a mãe! Meus filhinhos, me perdoem! Eu cometi um erro! Não podemos ficar sozinhos! Mãe! Não tem como a gente viver sem a senhora! Crianças não podem ficar aqui! Saiam dessa delegacia imediatamente! Dá pra gente ficar aqui só mais um pouquinho? Não! Licença! Como vocês souberam que a minha mãe é uma criminosa? Telefonema da Cassia! Mas que rata! Ela nos prometeu! Como ela foi capaz! Dona policial! Bora fazer um acordo? Agora tua pena com certeza vai aumentar! Abre essa porta! A gente tem que conversar! A gente não vai embora daqui! O que foi? Por que você entregou a nossa mãe? Nem imaginei que ela seria presa tão rápido! Que idiota! Agora estamos sozinhos! Melhor assim do que com uma mãe bandida! E eu não quero amigos bandidos comigo! Dina, nós vamos enfrentar momentos difíceis! Temos que ficar unidos! Não acredito! Isso parece um pesadelo! Ai, como é que eu fujo daqui? Tenho que fazer algo! Dona Ariel! Somos nós! Nós quem? Tem mais detalhes? Não reconheceu a gente! E pra que esse disfarce? Bom, se ensinou a gente a não dar bobeira! Ai, e pra que vocês vieram? Ué, pra tirar você da cadeia! E como? Hum... Será que se passa pelas grades? Ai, o que você tá fazendo? Ai, você tá louca! Ué, a gente queria ajudar! A gente é si mesma! E vão dando um jeito de arrumar uma grana enquanto eu tô aqui mofando! Beleza? Ah, bom... A gente pode até tentar! Mas você queria mudar de vida e falou que não ia mais cometer crimes! Aham! E eu falei isso pros meus filhos! Mas sem roubar eu não vivo! É o único jeito que eu tenho pra arrumar uma grana! Ah, tá bom... É, a gente entende! Oh, Eva, se liga! Nossas fotos! Caramba! Eles não tinham uma foto melhor, não! Eu tô horrorosa! Olha o tamanho que tá o meu nariz! Anil, pode ir me falando! Onde estão os teus cúmplices? Aham! Eu não sei! Eles estão longe, eu acho! Ei! A gente tá aqui! Ah, que é isso? Vocês vieram aqui se entregar? A gente tá indo nessa! Corre! Ei! Paramos aí! Ai! Mas que idiotas! Eles deveriam roubar o cérebro! E o que é que eu faço agora? Mana, o que foi? E o almoço vai sair? Tá me zoando! Eu nem sei cozinhar! A mãe sempre cozinhou pra gente! Você pode fazer algo? Tomara que fique bom! Viu só? Fica tranquila! Foi moleza! Cris! Que porcaria é essa? Droga! Mas como? Achei que tava fazendo certo! Cadê os ovos? Caramba! A gente não faz nada sem a mãe! Nem comida! O que é isso? Parece a máquina de lavar! Vou botar a roupa no varal e você arruma essa cozinha! Tá bom! Tá bom! O que? Ah não! O que foi que eu fiz? Cris! Vem cá! O que foi? Não fica bravo! Tina! Já tô com medo! Sem querer! Eu pus em 120 graus e as tuas roupas se encolheram! Tina! Mas como? Eu preciso de dinheiro pra comprar outras! Eu não aguento mais isso! Eu quero a minha mãe! Melhor uma mãe bandida do que nenhuma! Ela cuidava da gente! E agora? A mãe tá lá e a gente aqui! É, temos que falar com os comparsas! De repente eles ajudam! Grana! Grana! São eles! Nossa! Que horror! Acha que a grana ficava só com a nossa mãe! É! Acho que eles trabalhavam por comida! Ei, vocês! Ei! Levantem! Ei! Onde? A nossa mãe é a dona Ariel! Ah! Claro! E o que vocês querem? Ajuda pra tirar a nossa mãe da cadeia! Não, não, não! Vão embora! Vão! É! Estamos indo muito bem sem chefe! Acabou a gritaria! Pronto! Tchau, tchau! Por favor! A gente até trouxe cupcake! Cupcake? Caramba! Cadê? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! É, tá vendo? Trabalhavam mesmo por comida! E então vocês concordam em ajudar? Tá bom, esse é o plano! Não. Olá? Obrigado. Quem é você? Ah, eu? Eu sou a Casey. Ah, você que registrou o boletim de ocorrência contra a dona Ariel? Sim, sim. Mas eu quero retirar a queixa. Tá aí. Por quê? Bom, é que foi um engano. Quer saber? Acho que tem algo que você não tá falando. Senhor policial, vamos tirar essa queixa e passar um tempinho na lanchonete. Nós temos praticamente a mesma idade. Bom, é verdade. Eu ainda tô estudando. Você quer ir na lanchonete mesmo? Dá um fim na minha queixa. Não tem mais queixa nenhuma. Ótimo. Então vai se arrumar, gatinho. Vai. Aham. Vou soltar a dona Ariel e já volto. Vai. Yes, yes, yes. E aí? Deu. Deu certo. Eu sou demais mesmo. Eba, minha mãe vai voltar. Minhas criancinhas. Eu estou tão feliz em casa. Mãe, a gente sentiu muita saudade. O Cris acabou com a comida. A gente ficou sem almoço. Ah, e a Tina estragou minhas roupas na máquina. Meus filhotinhos. Eu não vou abandonar mais vocês. Oi, oi. Sai, sai daqui. Cala a moto. Cala. Ei, ei. O que que é isso? O que tão fazendo aqui? Oi a todos. Belíssima casa. A gente não conhecia. Mãe, nós é que chamamos. Teus comparsas ajudaram a gente. Ah, eles podem ficar pro jantar? Sim, 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 sim. Beleza. Sentem-se. Mãe, a senhora largou mesmo essa vida? Um minuto da sua atenção. Eu comunico oficialmente. Chega de crime na minha vida. Eu vou achar um trabalho normal. Ei! Ops. Não, gente. É, e a gente? A gente vai ter que se virar? Sim, ué. Eu quero ficar junto com os meus bebezinhos. Ai, não aguento. Ai, por que tá chovendo? É tão comovente. Eu sou muito sensível. É, a gente não tem mais chefe. Mas as crianças têm mãe. Pois é. Ah, que bom que tudo acabou. É, nossa mãe entendeu. E não vai mais cometer nenhum crime. Aonde você vai, hein? Ué, vou pro cinema. Ah, peraí. A minha irmã tem um namorado e eu não sei de nada? Eu não tenho namorado. Ainda. É, Tina, Cris, e aí? Zeque, você veio. Deixa eu terminar a maquiagem e a gente já vai. Tina, você tá com ele? Comigo. Mas eu vim falar que infelizmente hoje eu tenho um compromisso inadiável. Não posso ir ao cinema. Droga, palhaçada. Ha, 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 ha. O Zeque já te deu um bolo. Ah, é que é um dia muito importante pra minha mãe. Ela vai ganhar um milhão de dólares. Uau, é sério? Ah, e eu quero que a Tina me ajude a me arrumar pro evento. Você acha que eu devia vestir um terno? Não vou ajudar coisa nenhuma. Você podia ter me avisado antes. Droga, é que eu esqueci completamente. Ah, e se vocês vierem juntos? E depois eu e a Tina podemos passear. Ótima ideia. Eu sempre quis ver de perto alguém ganhando milhões. Beleza, mas vamos pedir pra mãe. É verdade que a tua mãe tá na cadeia? A Cassie me falou. Que cobra. Zeque, não escuta ela. Nós não somos mais amigos. Aí ela fica mentindo. Ah, entendi. Tá, bora então se arrumar. Um milhão? Ai, meu Deus. Eu finalmente vou parar de vez com essa vida de crime. E se eu cometer sobre esse crime, claro. Dona Ariel, tamo indo. Parados. Que brinquedos são esses aí, hein? A gente pegou. Na sua casa. Seus filhos estão grandinhos. E não precisam mais. É que a gente nunca teve isso. A gente pode levar? Não agora. Temos que cuidar de negócios. Que negócios? Enfim, acabei de saber. A mãe do Zeque vai pegar uma grana. E o vi é um milhão. Vou dar um milhão pra ela. Uau. E a gente tem que pegar cada centavo. O que vocês acham, pessoal? Mas... Você não tá mais no crime. Você mentiu de novo. Vocês acreditaram? Idiotas. Eu quero grana. E pronto. O que que a gente faz? E o sua chefe? Agora nós vamos até lá. E vamos fazer tudo de boa, beleza? Tá. Certeza de que eu vou precisar disso. Uh, uma corda. Agora eu tenho que sair de fininho, sem ninguém perceber. Mãe, vai aonde? Ah, eu vou na loja. É na loja. Levando cordas e armas? Cris, não começa. Mãe, que foi? Tá indo cometer mais algum crime? Ai, é claro que não. Eu prometi pra vocês que isso não ia mais acontecer. Essas coisas são pra jogar fora. Sério? Mas é claro, eu dei a minha palavra. Chega daquela vida de crime. E aí, você acredita? Claro que não. Você acha que eu não conheço a nossa mãe? Olha eles lá. Temos que impedir. Mãe, tô muito feliz que a senhora ganhou esse grande prêmio. É tudo graças a você, filho. E eu dei o apoio. Cris, preparada? Sim, sim. Meu filho tá aqui. Tá tudo em ordem. Ótimo. Todos reunidos. Então, comecemos. Cindy, podemos? Manda ver. Olá a todos. Hoje estamos todos aqui para dar um prêmio de um milhão à pessoa que fez uma grande contribuição ao desenvolvimento do nosso estado. E com a palavra, a Cris. Olá a todos. Obrigada pelo reconhecimento. E agora tá na hora da gente fazer a entrega do seu um milhão. Eu nem acredito em que está acontecendo. Mãe, a senhora é a melhor. O meu orgulho. Todo mundo pro chão. E nem pensei sem mexer. Levanta, idiota. Pega a grana e põe na sacola. Beleza. Eva, anda logo. Estamos sem tempo. Mãe, como você foi capaz? Você nos enganou. Ai, deixa pra depois. O que é isso? É a tua mãe? Ai, corre, corre. Vocês estão presos. A gente estava de olho na sua quadrilha. Agora vocês não escapam. Não fui eu. Eles que roubaram o dinheiro. Mãe, você tá louca? Que história é essa? Opa, então esses são os bandidos de verdade. Pera, deixa a gente explicar. Pode explicar na delegacia. Ufa, deu certo. Corre, corre. Que coisa horrível. Você não filmou isso não, né? Ué, claro que eu filmei. Que vergonha. Caramba, a Tina e o Cris foram presos. Preciso ajudar. Não acredito. Nossa própria mãe nos traiu. Tina, eu também não acredito. Pra ela poder se salvar, incriminou a gente. E aí, crianças? Como vocês estão? Se ainda tem coragem de aparecer na nossa frente, a gente tá na cadeia. Sai. Tudo por culpa sua. Senhor policial, a bandida de verdade tá aqui. Para. E eu já tenho um plano pra tirar vocês daqui. A gente conhece teus planos. Não quero mais te ver. Ai, para de drama e escuta. E eu tenho um plano pra tirar vocês da cadeia. Já, já eu volto. Tá, vamos esperar. Vão liberar a gente. Somos inocentes. Galera, como vocês estão? Por que a mãe de vocês fez aquilo? Eu acho que ela não liga pra gente. Nossa, sinto muito mesmo. Tá, eu vou falar com a minha mãe. De repente ela consegue ajudar. Zack, obrigada por ficar com a gente. A gente agradece o teu apoio. Vou fazer tudo ao meu alcance. Posso entrar? Você é fora da lei? Não. Então não pode. Ah, você é a mulher que ganhou um milhão de dólares. Sim. E aí, tenta roubar o dinheiro de mim. O que você quer? Por favor, solta a Tina e o Chris. Eles não têm culpa. Ah, aham. Eles estavam com dinheiro. Foi a armação. Eu vi com os meus próprios olhos. Senhora, a gente só pode chegar a alguma conclusão depois de uma investigação. Eu não posso acreditar apenas em palavras. Senhor policial? Será que o senhor não gostaria de ser o meu segurança pessoal? Você vai ganhar o dobro do salário que você ganha agora. Ah, o que você falou aí? A Tina e o Chris são inocentes, né? É claro, excelente. Então tô indo lá e... Vou soltar eles. E em seguida já vou começar o meu novo trabalho. Eu serei o seu segurança pessoal. Ai, ufa. Eu acho que deu certo. Mãe, e o que é que deu? O policial foi lá soltar eles. Mãe, se é melhor. Tô vendo que você gosta muito dessa Tina, já que me impediu pra falar com esse policial. Eba, tamo em casa. Bem melhor que aquela cadeia. E cadê a mãe? Foi ela que soltou a gente. É, temos que agradecer. Ah, galera, eu não queria estragar, mas eu pedi para minha mãe ajudar vocês. Então, tudo isso foi a tua mãe e a nossa? Bora ligar pra ela pra descobrir. Alô, mãe? Onde a senhora tá? Alô? Quem é? Mãe, cadê você? A gente foi solto. Droga! Esqueci de salvar eles. A senhora esqueceu da gente. Oh! A conexão tá ruim. Eu... Tchau! Ah, não. A mãe traiu a gente de novo. Não vamos morar mais com ela. Agora somos só. A mãe abandonou a gente. Não se preocupem. Eu sempre vou estar por perto. Pode contar comigo. Zeke, obrigada. Você é a única pessoa que entende a gente. Beleza. Agora a gente tem que sair dessa casa. A mãe comprou ela com o dinheiro do crime. Eu não acredito que a nossa própria mãe preferiu ser uma bandida. O que tá fazendo, Cris? Cris! Tô tocando. Você toca piano? Um pouquinho. Não que nem o Dylan, mas um pouquinho. A propósito, como hoje eu tô contigo, bora perguntar pros outros atores quais outros talentos que eles têm. Se você quiser. Claro que quer. Chegamos. Tá. A primeira atriz é a Lili. Tá, Lili. Temos uma pergunta. Se liga, hein? Sou toda ouvidos. Quais os teus talentos? Ah, chuta. Bom, eu te perguntei porque eu não sei. De repente você faz algo incomum? Incomum. Eu toco acordeão. Isso eu não sabia. Ninguém sabia. Há muito tempo? Sim, há uns seis anos tocando. Tá tudo bem. Respira. Ufa. Uau. Isso eu não esperava mesmo. Não esperava, né? Não mesmo. Sério. Então... E você? Você vai descobrir no final. Pra quem eu pergunto agora? Pergunta... Pra Alice. Beleza. Bora. Alice. Pera, pera, pera. Vai. Derruba. Tamo... No vlog. E aí, Alice? Temos umas perguntinhas que eu queria fazer pra você. É? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, eis a pergunta. Que talentos você tem? Ah, então, eu não acredito que exista um talento e sim que todo mundo pode aprender de tudo e se desenvolver e aí talvez algo aconteça. Seria esse o teu talento? Desenvolvimento? Talvez. O que vocês acham? Qual é o meu talento? Bom, escreva nos comentários qual o talento que a Alice tem, caso vocês tenham percebido. Claro. Ela já deu algumas dicas, referências, enfim. E o próximo é o Tyler. Bora. Tyler, qual é o teu talento? Bom, na verdade, são vários. O primeiro é que eu sou profissional em descansar e o segundo é que eu tô com preguiça de continuar falando, então... Pronto. São talentos incríveis. Aham. Tá bom. E quem você acha que a gente deve entrevistar agora? Atila. Tá bom. Então será a Tina. Vamos lá, né? Vamos. Olá. Ahn... E a nossa última atriz de hoje é a Tina. Ahn... Tina, a pergunta é qual é o teu talento? Eu? Eu tenho vários talentos, na verdade. Ok, ok. O mais... O principal, com certeza, é a dança. É. Qual? Várias? Muitas? Quais? Especifique. São tipos diferentes, de salão, moderna, sei lá, balé também. Eu já fui bailarina, então resumindo é isso. Dança. Pode dançar agora? Sim, sim, é claro. Sim, bora. A Tina vai dançar. Tá, tá. Oh, 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 oh. Tô gravando. Pronto. Viram que atores talentosos? Chega de vlog por hoje. Tchau. E se vocês vierem juntos? E depois a gente... Não! Não pode! É perigoso! A atriz esqueceu a fala. E vocês são fãs dela. Sim, sim. Hoje estamos todos aqui para dar o prêmio de um milhão à pessoa que fez uma grande contribuição ao desenvolvimento do nosso estado. Não consigo. É engraçado demais. O segundo, tá? Vai. I'll build you up, you break me down, tear everything apart. I'll give you all I can, but then you go and break my heart. But this ain't true love, but this ain't true love, this ain't you right here, so I'm gonna leave you. Can be with someone who doesn't care. Be running, 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 running away from our problems. So here we stand...